Fala aí galera, aqui é o CJ da CJ Produções Artes Estou aqui pra falar com vocês e responder as perguntas referentes às histórias em quadrinhos da CJ Produções Artes Studio Que vocês sabem, nós estamos em três tipos de segmentos Efetuando três tipos de projetos Um que é o Game Hell, é Heavenly Hell A animação 3D que é a Luz e Trevas E as histórias em quadrinhos que nós também temos previsão pra lançamento até o final do ano No caso são três histórias diferentes Mas duas histórias estão no mesmo universo Que é o Padre Kane, certo? E também a Besta O Trovão 7, que é um grupo militar É uma história futurista Então vou estar respondendo as perguntas que fizeram pra mim Deixa eu pegar aqui As histórias em quadrinhos tem previsão de lançamento? A previsão de lançamento nossa é até o final do ano A gente já está trabalhando nos esboços, trabalhando na arte conceitual Na configuração das páginas Saber mais ou menos quantas páginas vamos levar pra contar cada história E essas histórias têm continuidade Essa é a ideia da CJ Produções Artes Studio É fazer um universo e fazer com que essas histórias tenham continuidade Mas que elas tenham um final deixando sempre um ganchinho Ou mostrando que há um segmento naquela história Vai ser em que formato? No caso a princípio a gente está pensando no formato americano Ainda não sabemos ainda a quantidade de partes que estamos elaborando a história Estamos roteirizando da melhor forma possível O que é a história besta? A besta é um anti-herói Ou melhor, um herói Que seria um anti-herói na cabeça dele Porque ele pensa só de vingança Mas ele é um herói Então ele primeiro vai pensar só nele mesmo Na vingança dele Só que depois se atribui a que ele ajude outras pessoas E usa isso como um tema de justiça Então a besta é isso, um anti-herói Um anti-herói demoníaco Falam um pouco sobre Não entendi aqui Falam um pouco sobre o Padre Kane Padre Kane já diz, é um padre E esse padre detém poderes Aí a história vocês vão ter que desenvolver Vai ter um prólogozinho, um núcleozinho Uma sinopse Que no caso ele é um padre mortal Que vem há muito tempo caçando demônios E trabalha para o Vaticano Certo? E nessa onda do Vaticano Ele só trabalha porque ele precisa das coisas Que o Vaticano possui Todo o documentário Tudo aquilo que já vem O Vaticano vem protegendo durante anos E anos e anos e séculos Dentro dos seus muros Então ele utiliza isso Para poder lutar contra o mal Mas aí está se aproximando Uma coisa muito grande Que é isso que vai unir esse universo Com outros heróis que estão criados Mas a princípio nós estamos trabalhando somente Nessas duas histórias Neste universo No universo da CJ Produções Artes Estúdios E a gente está trabalhando nessas duas histórias Que é a Besta e o Padre Kane Que vão acabar se encontrando Devido a uma solicitação De um outro ser Que vai estar aparecendo Certo? O Trovão 7 Que você fala E olha lá Peraí Só um minuto Agora que eu vi essa pergunta aqui Trovão 7 é aquele que você fala De 30 anos Ué Você conhece essa história? Pô Inacreditável Cara Se você conhece Se você tem o material Manda pra mim Porque eu já falei pra muita gente Que eu fiz muito fanzine Lá na época Na Tijuca Lá no Rio de Janeiro Vendi a fanzine Paguei meus estudos Tudo Vendendo fanzine Do Trovão 7 E eu perdi esse material Quando teve enchente Infelizmente Lá no Rio de Janeiro Foi Vadiu minha casa E eu perdi todo esse material Pô Se você tiver Aí Alex Se você tiver Se você tiver vendo esse vídeo agora Cara Me manda Ou se conhece alguém Que ainda tem esse material Que tem gente que guarda Tem gente que Que curtia Tem gente que curtiu realmente Muita gente me Segundo Os jornaleiros na época O Gibizeiro Não sei como se chama hoje Lá da Tijuca Que era um sebo Ele disse pra mim Que tinha muita gente Perguntando se ia ter continuação Eu tinha feito Se eu não me engano Doze capítulos Que era muito complicado Antigamente Eu tinha que fazer a capa E a capa Eu pintava várias capas Porque eu não tinha dinheiro Pra eu pagar As chaves coloridas E nada disso Era muito caro Foi o início Assim Então eu tinha que pintar A mão Então Vários gibis que eu fazia A capa eu pintava a mão O resto era tudo preto e branco Cheirocado Aí grampeado Pô Era maior trabalho Maior mão de obra Mas pô O pessoal se amarrava Na história Então Alexa Agora ela vai ter Uma história Realmente vai ganhar Uma capa Bonita Colorido Vai ser digital Pra que vocês possam Estar lendo Cara Vai ser muito maneiro Então pô Alexa Muito obrigado Por ter Cara Realmente É aquela história De sei lá Trinta anos Deve ser Não E trinta Tu falou trinta Mas são uns trinta e oito anos Eu tenho cinquenta e seis Eu tenho cinquenta e seis Mais até Eu acho É O que? Dezesseis Eu tinha dezesseis Mais dezessete anos Pô Então são quarenta anos Trinta e nove anos Mais ou menos Pô Fiquei feliz Pra caramba saber Se você tiver esse material Tá O meu e-mail É CJproduções Artes 2021 Arroba Gmail Ponto com Aí você Entra em contato comigo Vou deixar na descrição O e-mail Tá Caso vocês também Querem entrar em contato Fazer perguntas Ou mande uma mensagem Para mim no direto No CJ Produções Arte Com Temudo Lá no Instagram Você vai mandar uma mensagem Direto pra mim Diz Pô, eu sou Alex Sali do Trovão 7 Lá de trinta e nove Anos atrás Caraca Manda pra mim Que eu vou ficar muito feliz Em saber disso aí E pô Sem palavras Então o Trovão 7 É uma aventura futurística É no futuro Onde a raça humana Está à beira da extinção E tem esse grupo Chamado Trovão 7 Que é um grupo de elite Da resistência E que eles vão viver Uma aventura fantástica Que é quando eu parei de escrever Justamente quando eles conseguiram Uma parada Que ia iniciar A aventura fantástica deles Que é a projeção Que eu tinha na época Quando eu estava escrevendo É que eu chegaria O décimo capítulo E dali a história mudaria De planeta Mudaria Daria uma grande guinada Na história E aconteceu que A galera pediu Que eu escrevesse Os Campos TN Que era chamada A Terra de Ninguém Que eram os Campos TN Que os alienígenas Aprendiam E forçavam Os seres humanos Trabalharem até Exaurir suas forças E morrer Essa era a ideia Dos Campos TN Então eu chamei Campo TN Que era a Terra de Ninguém Então tinha um monte De códigozinho Tipo código de guerra mesmo Como eles chamavam Os aliens Como cada comando Eu tive que pesquisar Um pouquinho Vi como os caras Do Vietnam falavam Que eles chamavam Os vietnamitas de Charlie Aí eu também Criei uma coisa Para chamar os alienígenas De uma forma diferente E não era só ET Alguma coisa Tinha aqueles Que eram batedores Então eles tinham Uns códigos Que o pessoal achava maneiro Curtiu bastante Pô eu consegui Comprar meus livros Pagar meus livros Pô eu entrei Na facul Vendendo o fanzine E depois Parei Devido a toda Meu pai ficou doente Minha mãe Estava doente também Assim Meu pai ficou doente Por um período E eu tive que Cair dentro do trabalho Ajudar na melhor forma Possível E tive que parar Com tudo E nessa época Eu comecei a desenvolver A escritura da besta Ou escrever a besta E até então Ficou parado Aí depois eu desisti Aí fui trabalhar Aí casei E assim A gente sabe Como é que é a vida E agora Depois de séculos Eu voltei com tudo Voltei com a ideia Do game Aí do game Voltei com a ideia De criar uma produtora Aí se juntou Agora são mais quatro São mais cinco E juntou-se as cinco pessoas Para poder fazer A CJ Produção das Artes e Estúdios E realmente Terminar todos esses projetos E Um desses projetos É um desses projetos E você É no caso É O Trovão 7 Cara que legal Ver uma pergunta dessa aqui E o cara Me conhece maluco Agora Eu acho que Não sei se foi o nome Né Ou ele lembra de mim Porque eu ficava lá vendendo Né cara Claro que A aparência não é mais a mesma Né Eu tinha o cabelo Mais cheinho Tipo Reco Bah Fiquei assim Sem palavras Eu tava aqui explicando Sobre Sobre a história Sobre As animações Sobre tudo isso E pô Me pegou de surpresa Eu fui ver essa pergunta agora Né Então eu vou responder Só mais uma pergunta Deixa eu ver aqui Peraí Tem aqui eu falando Outras coisas Aqui É O desenho Que estilo que será? Mangá Ou Desenho Estilo Marvel Sim Vai ser estilo Marvel A gente fala Que tem estilo Marvel Estilo Mangá Então vai ser o estilo Marvel Que é o meu estilo Minha filha Desenha Mangá E talvez a gente produza Alguma história Que a gente tem Alguns personagens Em Mangá Né Que ela Ela gosta muito Ela é vertente dela E desenhar desse estilo Eu já estilo Mais Marvel Mais né Realista Como o pessoal diz Alguma coisa assim Mas A gente está aberto A um monte de situações Então Cara Eu acho que eu respondi Um pouco que eu podia responder Se vocês quiserem Me mandar mais perguntas Vocês mandam É Tem algumas outras perguntas Aqui Mas eu tento responder Uma outra vez Que o vídeo já está longo 9h50 Já vai dar 10 minutos de vídeo Então eu quero agradecer Se você quiser ajudar O nosso projeto Tem aí o link É Do nosso Da nosso Pix Né Que é do Live Pix Né Que vai direto Pix Tem o Paypal Também disponível Né Você pode também Estar entrando E vocês podem assistir A live Que eu estou tentando Colocar a live Todos os dias Salvo quando acontece Alguma coisa Problema de internet Problema de Como eu tenho Problema de coluna Às vezes acontece Né Então Convido vocês Sempre estar aqui no canal Dando uma bisoiada Se inscreve Ação no sininho Sempre tem coisa nova Sempre tem coisa Que eu vou estar mostrando Aí Valeu Então um grande abraço Tudo de bom sempre Vamos que vamos Né Vamos na luta E os projetos estão aí Querendo ajudar Ajude Se você não puder ajudar Compartilhe Se inscreva Deixe seu like Passe para mais gente Ajuda a gente Assista as lives Na madrugada Que eu boto a live Lá de horas Não aparece Aparece só A live que eu fiz E no fundo Fica tocando uma música Como está tocando agora Né Que eu botei essa música Enquanto eu falo É Então você pega E ouve as músicas Que são sem copyright Que é direto do YouTube E aí você acompanha O nosso trabalho Ok Grande abraço Tudo de bom sempre Vamos que vamos Amor Tchau Tchau